É verdade, cara, as pessoas tem que começar a pensar fora da casinha, entendeu? As pessoas tem que começar a seguir seus próprios sonhos, seus próprios projetos sem ligar pra opinião de ninguém. Eu, a partir desse ano que entrou, em 2024, eu tô fazendo isso, cara, entendeu? Eu tô levando pro fazer o que eu gosto, tô tentando fazer o que eu gosto sem se importar com as críticas de ninguém, entendeu? Afinal de contas, meu amigo, ninguém paga minhas contas, né? Ninguém paga suas contas, né? Então, pra que eu vou ficar ligando pra crítica pra pessoas fechadas, pessoas atrasadas, entendeu? Então, o erro das pessoas, cara, é ligar muito pra opinião dos outros. Cara, viva a sua vida, faça o que você quer, entendeu? Não ligue pra opinião de ninguém, não. Se alguém falar alguma coisa pra você positiva ao seu respeito ou algo que você está fazendo, aí você aceita, cara. Mas se alguém vier criticar, vier zombar, vier rir, ignora, entendeu? Blinda seu ouvido, finge que é um au-au falando, entendeu? Porque essas pessoas, cara, isso não vai agregar em nada pra você se você ficar dando moral pras pessoas que ficam te botando pra baixo. Se liga, hein? Faça o que você quer e... Viva a sua vida, cara. Se exportar com as críticas dos outros. Pega essa visão. Viva a sua vida, cara.